Ninguém em 10 mil anos de história gravada terá sido tão amplamente conhecido através do mundo inteiro em seu tempo como o Charlie Chaplin. Eu vim conhecer Charlie Chaplin quando eu era menino, um pouco antes dele se juntar a meu pai e a mãe adotiva Mary Pickford como parceiro na criação da United Artists Company. Eu tenho sido seu fã desde então. O que se torna indiscutível é que Charlie Chaplin com sua imagem de vagabundo conseguiu inigualável impacto e atingiu os corações da grande massa popular em todos os lugares. Por todos esses gloriosos, enriquecidos momentos, essa respeitosa narrativa dos primeiros tempos serve também como modo de dizermos, obrigado Carlitos. A figura patética caminhando pela estrada solitária deu mais prazer às pessoas do que qualquer outro homem que já viveu. Por mais de meio século, cada nova geração descobriu este camarada engraçado colocando-o em seu coração. Esta é a história de como Carlitos, o vagabundo, que passou de um simples palhaço para o que Gilbert Sildes chamou de o homem universal dos tempos modernos. Charlie Chaplin O homem mais engraçado do mundo 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 Charlie repentinamente perde sua voz e quando se esforça para sustentar a família, sua saúde debilitada é atingida. Um dia o homem mais engraçado do mundo Um dia o jovem Charles retorna à sua casa sombria de Paul Malterrans e encontra sua mãe sozinha e doente, então resolve levá-la para um hospital. Largados sozinhos, carregados em um hospital, se sua irmão-o em seu filho, seu irmão de David Sildes e seu irmão mais engraçado de seu irmão pessoal. mantendo-se vivos através de biscates peculiares, dançando nas ruas, vendendo papel, tal qual esses garotos. À sua volta, ele vê vagabundos, pessoas elegantes, tiras e desordeiros, assim mais do que seu mundo, esta é sua escola. Aos oito anos de idade, ele é membro dos oito rapazes do Lancashire, como sapateadores de tabangos. Em 1911, Charles começa a atuar nos palcos de Londres. Enfim, o sucesso lhe chega com a peça Sherlock Holmes, onde ele aparece com o notável teatrólogo e ator americano William Gillette, no papel de Billy, o mensageiro. Charles passa a viver em função das peças. Aos 16 anos, ele se junta ao Casey's Kurt Circus, num ato em que os jovens personificam pessoas famosas Charles faz o teatro vir abaixo com sua caracterização do Dr. Walpord Buddy, um notório médico charlatão. Ele agora começa a trocar o drama pela comédia. Quando Sidney Chaplin se torna um comediante de sucesso, com a famosa companhia Fred Carnall, começa a persuadir seu chefe para arranjar um trabalho para seu irmão menor. Charles, mesmo sem muitas oportunidades, logo mostrou seu talento natural para a comédia e lhe é dado o papel principal numa breve comédia chamada Patinando. Outro jovem comediante na peça é Arthur Stanley Jefferson, mais tarde alcançando a fama como Stan Laurel, de O Gordo e o Magno. Em 1910, a trupe de Carnall faz uma turnê pela América e Chaplin está entre os escolhidos para ir junto. Como ele agora é o principal comediante da companhia, ele passa a receber um salário considerável de 75 dólares por semana. O primeiro da esquerda é seu substituto, Stan Laurel. Da Broadway para Los Angeles, a companhia teatral de Carnall viaja pela América por três anos. Seu maior sucesso é a famosa pantomima Pássaros Chiureantes. Na América, o título é mudado para uma noite no Music Hall inglês. O público vê um show dentro de um show, com Chaplin no papel de um cavalheiro bêbado sentado na plateia que continuamente importuna e interrompe os atores. Na versão dessa peça para filme, Chaplin também representa o desordeiro na galeria. A versão dessa peça para filme, Pessoas importantes passam a tomar conhecimento do talentoso palhaço na obra de Carnall. Max Hennett, fundador da Keystone Film Company, fica bastante impressionado com a performance de Chaplin e sua brilhante pantomima. Quando Max Hennett toma conhecimento de que seu astro consagrado, Ford Sterling, está prestes a deixar o estúdio, ele se lembra do cônico de Carnall e faz ao inglês uma oferta que ele não pode recusar. Em dezembro de 1913, Chaplin vai para Hollywood, com um contrato de um ano iniciando com o dobro do salário de Carnall, 150 dólares por semana. Num lugar cercado por fazendas, ergue-se a Keystone Studio, a fábrica de risos de Max Hennett em Glendale, Califórnia. Percebendo sua completa ignorância com respeito às técnicas de filme, Chaplin não teve coragem para entrar no estúdio por vários dias, até que recebe um comunicado exigindo sua presença. Sennett fica chocado quando percebe que Chaplin é bem mais novo sem maquiagem. Está com 24 anos, mas sua juventude será escondida atrás de um bigode caído e de um monóculo. Esta é a primeira aparição de Chaplin em Chita. Com o auxílio de seu talento natural e sua experiência no palco, a personalidade de Chaplin já irradia-se nas telas. A CIDADE NO BRASIL 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 O diretor do filme Carlitos Repórter é Henry Lerman, que também atua como protagonista. Nessa história, ele fica constantemente frustrado pelas tramas de Edgar English, como Chaplin é chamado. Longe das câmaras, o diretor Lerman fica continuamente discutindo com Chaplin, que prefere demorar mais, porém ter uma refinada pantomima, do que uma avoada palhaçada, que é a marca das comédias de Keystone. Chaplin já conhece o potencial cômico de uma bengala. Um profético crítico do Moving Picture World escreve, O inteligente ator que faz o papel do atrevido e excelente trapaceiro é um cômico de primeiríssima classe que atua como a naturalidade por aprender. Mas o estúdio considera o filme um fracasso e Sennett começa a achar que cometeu um grande erro quando chamou Charles Chaplin para os filmes. Mais tarde, Chaplin é mandado fazer um filme improvisado numa corrida automobilística para crianças em Venice, Califórnia. Procurando uma nova imagem e até maquilagem, Chaplin, no momento de inspiração ou sorte colossal, surge com esse tipo. Nesse raro filme, aparece pela primeira vez o vagabundo. Cada peça do seu traje foi emprestada do guarda-roupa de um outro comediante de Keystone. Chaplin já havia usado uma vez uma roupa parecida numa casa de espetáculos inglesa quando substituiu um ator doente que fazia o papel de um vagabundo. As brigas constantes atrás das câmaras entre o diretor Lerman e Chaplin sobre como as comédias deveriam ser podem ter inspirado esse entusiástico pontapé diante da câmara. O estúdio não fica satisfeito com o recente personagem de Chaplin, mas o público logo toma simpatia pelo novo e engraçado sujeito. Ford Sterling, que estava praticamente saindo da Keystone, tenta recuperar o guarda-chuva que ele empresta a uma jovem dama possessiva. Chaplin, o principiante, atua ao lado do homem o qual ele irá substituir nesse filme chamado Dia Chuvoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém sempre acaba caindo no lago Eco de Hollywood nesse tipo de comédia. Chaplin parece agora mais à vontade com o frenético ritmo das comédias de Sennett. Aqui ele usa alguns números antiquados que aprendeu com a companhia de Carlos. As esperanças de Sennett são reanimadas uma vez que Chaplin consegue manter-se diante de um cômico veterano e sua parceira possessiva. Como muitas comédias de Sennett, Carlitos Banca o Tirano é filmado nas localidades de uma pista de corridas perto do estúdio. De volta aos trajes de Edgar English, Chaplin aparece usando um cavanhaque assemelhando-se com a imagem de Ford Stirling e representando bem melhor que ele. A estrela do filme é Mabel Norman, de 20 anos de idade, a mais popular atriz cômica do cinema e diretora do filme também. Quando Chaplin se nega a seguir suas ordens, Sennett intervém como pacificador e acalma Chaplin com a promessa de dar a ele a chance de escrever e dirigir seus próprios filmes. Essa ocasional promessa provavelmente salva a carreira artística de Chaplin. O primeiro filme que Chaplin dirigiu a si próprio é Bobote em Apuros. e o caráter do vagabundo começa a ter vida na tela. Chester Conklin é o pequeno garçom com um enorme bigode e o freguês valentão sentado é Max Swain. O patrão quer que você experimente o Leiton. Fora. Engano meu, senhor. Algum pedido? Traga-me uma sidra forte. Como seu próprio diretor, os primeiros sinais de um novo personagem começam a emergir e Carlitos se torna uma simpática figura humana. Esse é o modo de Chaplin fazer rosquinhas fritas. Dinamite e pastel é o primeiro grande sucesso de Chaplin daqui a história. torta francesa sortidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LIMPE O FORMO. Hoje é quarta-feira, licença. A CIDADE NO BRASIL Chester Conklin estava no primeiro filme de Chaplin e encorajou o frustrado novato quando ele pensou em desistir dos filmes. 25 anos depois, Conklin ainda estará atuando com Chaplin nos seus grandes clássicos, tempos modernos e o grande ditador. Largue tudo e desça a jaque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mabel Norman é uma infeliz dona de casa. E Carlitos é o pai, quando ele representa sua primeira cena como criança em Um Engano. O vaidoso pai se deita confortavelmente no berço da criança e dá a Júnior uma arma carregada para ele brincar. Em pouco tempo seus filmes tomam caminhos inversos, pois Mabel Norman agora segue as direções de Chaplin pacificamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chaplin aparece imitando mulher em Carlitos Croquetti Ele EXEMPRE A CIDADE NO BRASIL Carlitos retorna vestido como uma atriz paqueradora. E assim, o diretor fica muito interessado nos seus talentos. Nessa época, os atores do Rodeville, que se caracterizavam de mulher, como o amigo de Chaplin, Julian L. King, eram muito bem pagos. Carlitos convida o público a participar da comédia com um piscar de olhos, pois o esperto diretor está prestes a ter uma grande surpresa. Em Nafarra, Carlitos e o famoso palhaço Roscoe Arbuckle são apanhados por suas mulheres numa tremenda bebedeira. Os dois companheiros seguem direto para um lugar calmo e tranquilo, que é, inevitavelmente, o Lago Eco. Num final memorável, os dois parceiros finalmente acabam passando a noite na cidade, desligados de tudo. No decurso de 1914, Mark Sennett produz a primeira comédia de longa duração no mundo, O Casamento de Carlitos, estrelando Mary Dressler como uma inocente fazendeira e Chaplin, um vigarista da cidade. Seu cauteloso pai é Mark Swain. Chaplin representa um astucioso trapaceiro no campo e descobre que o pai de Chile tem uma verdadeira fortuna guardada. Mary Dressler repete seu brilhante papel nesse seu primeiro filme na Broadway. O cidadão vigarista planeja cortejar a inocente Chile, mas ela fica longe do sedutor Carlitos. Eles fogem para a cidade grande, onde se casa com Chile, depois que ela herda a fortuna. Tentando entrar para a alta sociedade, eles dão um generoso pai. Mabel Norman se finge de empregada e é parceira de Carlitos para arquitetar um crime. Agora, a Chile, mais sofisticada, faz uma grande entrada num estonteante vestido rodado. Enquanto Carlitos se mistura com os convidados. Chester Conklin é o convidado que recebe uma atenção especial de Carlitos. O Tango Tire e Carlitos dão uma demonstração da última moda em dança. O tango. Esse longa-metragem de comédia burlesa é um grande sucesso internacional E de certo modo afirma Chaplin como um astro cômico mundialmente famoso Em O Passado Prehistórico Chaplin caricatura o filme Na Idade da Pedra de David Ward Griffith A Origem do Homem Na Idade da Pedra, o vagabundo é conhecido como Wachting Mas ele está proscrito daquela sociedade Max Wayne faz o papel do rei Logro As belezas de Sennet formam seu harem Este é o último filme de Chaplin sobre seu contrato com Akistan O rei agradecido convida o Wachting a ir a sua casa para conhecer a família Uma das meninas do harem do rei Logro Uma beleza com retalhos de trigo Troca olhares com Akistan Mas o rei não pensa em dividir sua riqueza Música Enquanto Wachting e sua bela primitiva trocam conhecimentos. O ciumento rei volta e os apanha na caverna. Lobraw logo irá descobrir se o Ectin também tem um cérebro fraco. Em 12 semanas trabalhosas, Chaplin faz uma média de 30 breves comédias e passa do obscuro Vaudéville para ser o personagem mais conhecido nas fitas. Por toda a América, famílias ansiosas vão aos cinemas para ver o último Charlie Chaplin. Sendo descoberto primeiramente pelas crianças, ele logo se torna o favorito dos adultos também que começam a ver por trás das suas cambalhosas um coração bem humano. Ainda é o ano de 1914 e os jornais da tela mostram os últimos acontecimentos da grande guerra que está engolindo o continente. Em plena destruição da Europa, as comédias de Chaplin proporcionarão aos soldados e civis uma rápida fugida da cruel e infinita matança. Os pensamentos na guerra são esquecidos, ao menos por alguns minutos, assim que Calitos aparece na tela. A plateia fica torcendo para que o corajoso sujeito, de alguma forma, consiga sobreviver às fortes pancadas da vida. Aos 25 anos, Chaplin começa a preencher seu destino artístico. Ele assina um contrato com a S&A Company por um bônus de 10 mil dólares e um salário de 1.250 dólares por semana. Um pouco depois de um ano nos cinemas, ele já é proclamado o maior comediante do mundo. O primeiro filme de Chaplin na S&A, uma sátira feita aos cinemas, chamada Seu Primeiro Emprego, é produzido em Chicago com Ben Turpin no elenco. Apesar de já estar dirigindo a si próprio, seus próximos filmes ainda serão típicas comédias de Keystone. Nesse filme, Carlitos, policial, Chaplin introduz uma forte dose de ironia nas suas comédias e faz algumas críticas sarcásticas sobre a vida e sociedade, coisa nunca antes experimentada nas comédias. Um falso profeta de um provável trouxa. Deixe-me ajudá-lo a tomar o caminho certo. Deixe-me ajudá-lo a tomar o caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O falso profeta descobre um novo trouxa. Tchau, tchau. 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 Carlitos conhece mulheres bonitas nas mais incríveis situações. Seu companheiro é Leo White, cuja especialidade é representar excitáveis nobres franceses. Carlitos escolhe sua arma. Carlitos tem o hábito de sentar nos chapéus caríssimos dos cavalheiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau As mulheres na vida de Chaplin são de todos os tamanhos e formas. Carlito novamente se apaixona por Edna. O pai de Edna e seu noivo, Leo, descobrem o encontro deles no parque. O pai de Edna e seu noivo, Leo, descobrem o encontro deles. O pai de Edna e seu noivo Os dois amantes decidem fugir. Os dois amantes decidem fugir. Os dois amantes decidem fugir. Entrei. Precisamos achar um lugar. De que maneira melhor em 1915 do que no modelo T, como era popularmente chamado esse carro? Mas primeiro eles têm que fazer essa geringonça funcionar. Carlitos finalmente descobre como funcionar o carro. Com uma moeda. O vagabundo é considerada a primeira comédia clássica de Chaplin. O estilo desse tremendo camarada veio agora completamente à tona. O que ele tentava fazer essa graça? O Star Wars é o. O que ele tem que fazer esse carro? O que ele tem que fazer esse carro? Ele tem que fazer esse carro. Do que ele tem que fazer esse carro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O faminto vagabundo fica extremamente tentado a apanhar o dinheiro. Mas Carlitos é tão bondoso que não resiste às lágrimas da adorável e indefesa garota. A CIDADE NO BRASIL Carlitos educadamente dá adeus a Edna e sai correndo à procura de um lugar para esfriar-se. Carlitos deleita sua convalescência aos cuidados de Edna. Mas seu sonho idílico é logo interrompido quando o elegante namorado de Edna retorna da cidade. A CIDADE NO BRASIL será a alma dos seus grandes filmes no futuro. Carlitos compreende que Edna jamais irá se interessar por um pobre vagabundo. Pensei que a sua delicadeza fosse amor, pois eu não o havia visto. Mais uma vez, Chaplin faz diferente. Ele encena literalmente com as costas para a câmara. O vagabundo que irá tocar o coração do mundo acaba de chegar. Três anos depois que Chaplin deixa a companhia S&A, eles divulgam um filme chamado Carlitos em Apuros, inteligentemente agregado a cenas retiradas de filmes realizados com Chaplin. Inclui também sequências do filme Vida, no qual Chaplin participa apenas da primeira parte, uma vez que não lhe permitiram concluir. Edna faz o papel de uma sobrecarregada ajudante de cozinha. Na intenção de preencher as lacunas da história, cenas adicionais são usadas em 1918, utilizando os mesmos atores que estavam no filme original. Aqui, Carlitos joga fora o lixo em 1915. Este sendo despejado sobre a cabeça de Leo White em 1918. Edna, aqui é uma pobre mulher. A moça que precisa da ajuda de Carlitos, um tema que Chaplin foi desenvolver mais tarde, com os grandes sucessos como O Garoto e Tempos Modernos. O Garoto e Tempos Modernos Nesta cena que é tirada de outro filme seu, Carlitos policial, o vagabundo passa a noite num cortiço. Aqui, Carlitos dirige o filme, primeiro com um ritmo acelerado, um truque que mais tarde ele decide tirar do filme. Um sujeito estranho entra e resolve roubar os negligentes. Um sujeito estranho entra e resolve roubar os negligentes. Um sujeito estranho entra e resolve roubar os negligentes. Esta é uma sequência que poderia ter aparecido de um clássico de Chaplin, que aqui tenta proteger suas pequenas coisas do ladrão. O Garoto e Tempos Modernos 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 Os policiais chegam. E aí começam um palé de pancadas. Observe essa cena com atenção. O incrível jovem Oliver Hardy leva sua garota para dar um passeio no parque. Leo White é novamente um vilão vagabundo. E mais uma vez o vagabundo chega para salvar a donzela do perigo. Charles Chaplin Terá Chaplin voltado a fazer comédias no parque no estilo da Kistan? Não, esse não é Charles Chaplin. É um imitador chamado Billy West. Chaplin se torna tão popular que por toda Hollywood... ...números de imitadores estão sendo filmados... ...tentando tirar proveito da moda Chaplin. Embora ele seja um admissível Carlitos nas tomadas de longe... ...quando a câmara dá um close e a semelhança acaba. Outro imitador é Billy Ritchie... ...que também é formado pela companhia Fred Carno na Inglaterra. Ele alega ter criado a figura do vagabundo... ...e acusa Chaplin de tê-lo imitado. Mas sua atuação fala mais do que suas palavras. Esse incompatível e barribudo vagabundo... ...não é outro senão o meio irmão de Carlitos, Sidney... ...que põe a Kistan também na corrida das imitações de Chaplin. Embora ele possua pouca semelhança com Chaplin... ...Sidney está ajustado num casaco apertado... ...com calças folgadas e bengala. E aqui ele pega emprestado de Carlitos... ...o trejeito próprio de levantar seu chapéu. Em 1916, a moda Chaplin atinge o máximo. No meio universal dos filmes mudos... ...ele é o primeiro ator que cata a imaginação do público mundial. Uma música atrás da outra de autoria de Chaplin é publicada. Até compõe uma marcha para John Philip Sousa. Na Europa, ele é afetuosamente chamado de Charlotte. E no período de guerra na Itália... ...e nas revistas de histórias de terror... ...os jovens leem Pequenas Aventuras de Charlotte. O vagabundo é imortalizado em comédias, em quadrinhos diariamente. É a primeira vez que um personagem do cinema é tão honrado. O público não se cansa dos seus filmes. Carlitos se torna um astro de uma série de cartoons... ...desenhados por Pat Sullivan... ...que mais tarde cria o gato Félix. Todos os seus famosos maneirismos são duplicados em desenhos animados. A célebre atriz Minnie Maddern Fiske escreve o primeiro artigo... ...sobre o trabalho de Chaplin no Harper's Weekly... ...descrevendo-o como um extraordinário artista... ...e também um gênio da comédia. Revistas de cinema publicam romances de versões de seus filmes... ...e aos 27 anos de idade... ...ele é aclamado universalmente como o homem mais engraçado do mundo. Sidney, agora empresário de Chaplin... ...negocia um inédito contrato com a Companhia Mutual. Chaplin recebe um bônus de 150 mil dólares... ...e 10 mil dólares por semana... ...sendo assim o artista de cinema mais bem pago do mundo. Ele irá criar uma série de curtas-metragens... ...clássicos da comédia... ...que estão ainda a entreter as plateias até os dias de hoje. Em rinque de patinação... ...Chaplin revive seus primeiros ensinamentos na Carno... ...e dá uma esplêndida demonstração de sua elegância e agilidade... ...num cômico balé sobre rodas. O enorme Eric Campbell passa a fazer parte da trupe de Chaplin. Outrora com a Doyle Carter Gilbert Sullivan Company em Londres... ...Campbell prova ser um perfeito vilão para atuar com seu oposto... ...o pequeno Carlitos. E aí 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 Edna Aquele homem está me incomodando. Carlitos espere. Eu irei ajustar contas com ele. Em apenas um ano, Edna Purviance desenvolve uma excelente performance sob a direção de Shopping. Começa um incomparável duelo. Sobre batiz. Chaplin acrescenta novos movimentos à bengala, como nos seus primeiros filmes. Chaplin acrescenta novos movimentos à bengala. O Imigrante, um dos mais famosos filmes de Chaplin, começa com Carlitos tentando andar no convés de um dos navios mais instáveis do mundo. Edna também está a bordo. Carlitos se une a um grandalhão russo interpretado por Albert Austin, outro veterano da Carno que se junta à companhia de Chaplin. Carlitos descobre que o mal do mar é uma doença contagiosa. O marinheiro chama para o jantar, o que logo cura os enjôos. A mulher gorda é Henry Bergman, que será amigo e assistente de Chaplin nos próximos 30 anos. Nesta cena famosa, Carlitos e seu amigo dividem a mesma tigela de sopa. Novamente, o vagabundo se abaixou na primeira pista. O avocat é Henry Bergman, que será amigo e assistente de Chaplin. O avocat é o avocat. O avocat é o avocat. Depois do jantar. Enquanto conta seu pé de meia para começar num mundo novo, Carlitos é incomodado pelo seu amigo eslavo com dor no estômago. Chaplin usará tais efeitos visuais cinquenta anos depois em A Condensa de Hong Kong. A Condensa de Hong Kong A mãe perde o seu dinheiro. A Condensa de Hong Kong Seu batedor de carteiras. Moça, venha aqui. Edna compreende que o bondoso estranho tentou fazer uma boa ação no anonimato. A CIDADE NO BRASIL Um dos mais engraçados e perfeitos curta-metragem produzidos por Chaplin mostra um pouco do bairro pobre de sua infância. O vagabundo tenciona começar uma nova vida do outro lado da lei. O novo recruta parece bastante promissor a ajudar o capitão da polícia. O que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carlitos vai disposto a restabelecer a lei e a ordem. O recruta não causa grande impacto às pessoas. Eric Campbell é novamente o brigão enorme que aterroriza a vizinhança. A CIDADE NO BRASIL O pequenino Davi Carlitos confronta-se com Golias, o gordão desordeiro. Aqui o diretor Chaplin faz a câmara se mover com os atores, uma inovação no modo de filmar em 1916. Essa é uma das cenas mais importantes com Eric Campbell, em Rua da Paz. Esse ator o acompanhará nos próximos 36 anos, inclusive no filme Messier Verdun. Vou telefonar para a polícia. A CIDADE NO BRASIL 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 E irão derrubar o Kaiser. Bônus à liberdade. A guerra é finalmente vencida e a amizade que se desenvolveu entre Chaplin, Fairbanks e Pickford durante suas viagens no tempo da guerra irá continuar agora com a paz. Em 1919, numa época em que todos procuram monopolizar a indústria de filmes, esse trio assegura sua independência profissional criando a United Artists Company. Alguém comentou ironicamente, os lunáticos estão dirigindo o hospício, mas os três grandes pioneiros e artistas provam ser astutas pessoas de negócio. E a United Artists se torna uma das mais triunfantes e importantes companhias cinematográficas do mundo. Charles Chaplin volta para casa, a terra que ele mais ama. Em 1921, após usar de toda a sua criatividade na realização do seu primeiro filme de longa-metragem, O Garoto Chaplin fecha seu estúdio e retorna à sua casa na Inglaterra pela primeira vez desde seu sucesso fenomenal. A antiga rua de Londres, abandonada, e o asilo são agora um mundo de celebridades e milionários famosos, aqueles que da insignificância passaram a ser assunto nas notícias do mundo. O povo britânico dá a Charlottes uma calorosa festa que só pode ser comparada à celebração pela trégua depois da Grande Guerra. Com sua triunfante volta à sua terra natal, a famosa história do século atinge seu clímax. Aos 32 anos, Chaplin já alcança seu apogeu em criatividade e popularidade. A seguir, vem suas maiores realizações artísticas, cada uma levando anos para ser produzida. Em busca do ouro, o circo, luzes da cidade, tempos modernos, o grande ditador e outros. E tão inacreditável deveria parecer a ele esses momentos, como também seriam perturbados e tumultuados daí por diante. Até que finalmente obteve a paz no lar com sua família na Suíça. Milhões de pessoas continuam desfrutando a arte universal cinematográfica. E esses divertidíssimos filmes do meado do século podem ser preservados por futuras gerações enriquecidas por essa eterna comédia humana. Eles também verão a si próprios espelhados nesse corajoso vagabundo que com seu espírito e confiança própria, de algum modo consegue controlar a desgraça nesse mundo tão ameaçador. A CIDADE NO BRASIL Por mais de 70 anos, Charles Spencer Chaplin faz sua própria corrida com sua figura. Levantando o desafio da criação, esforça-se na perfeição como ator, escritor, diretor e compositor. Ele usa a arma do riso para atacar os demônios que ele vê em nossos tempos. Mesmo numa época avançada, quando o homem ficará satisfeito com uma simples risada, sua incansável imaginação o manterá na corrida, criando. Ele é certamente um homem raríssimo. Ele é certamente um homem raríssimo. Ele é certamente um homem raríssimo. O vagabundo mais amado do mundo, Carlitos, e o enigmático, delicado gênio que o criou, fez arte fora dos filmes de comédia. Como Alexander Wilco disse, Como ele não conhecemos ninguém, e é improvável que conheçamos outro. Mas já que precisamos rir, ele deixa para a humanidade uma grande contribuição nesse seu invencível espírito otimista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL